O site Cacual Notícias, justamente com o site Rolim Notícias, vai fazer um bate-papo agora com os nossos amigos de Cacual, Rolim de Moura, representando aí o nosso estado de Rondônia. O Elton, que participa de um grupo, não sei se é assim que posso dizer, de atletas, de pessoas que amam a corrida, chamada Os Madugueiros, de Cacual, a Sônia, de Rolim de Moura, também está na São Silvestre e participaram dessa corrida aí em São Silvestre. Boa tarde, Elton. Se apresenta aí, fala um pouco sobre você, o que você faz pelo esporte e a sua motivação de estar em São Paulo, participando na São Silvestre, é a sua primeira vez. Fala um pouquinho pra gente. É, primeiramente, saber se dá dano pra ouvir, né, porque eu tive que colocar a máscara aqui. Perfeito. Local fechado e o pessoal pediu que colocasse. Bom, meu nome é Elton Vilela, né, sou mineiro, cidade de formiga, mas já rondoniense de coração, pois já moro em Cacual desde 2006, então já há praticamente 16 anos que eu estou em Cacual. Construí praticamente toda a minha carreira de profissional de educação física aí. Eu fui pra Rondônia com um ano de formato, é um ano, né, um ano e pouco, e desde então venho trabalhando em vários segmentos ligados ao esporte, né. Atualmente, desde 2014, ingressei como treinador de corrida de rua, depois de ter feito alguns cursos, né, mesmo da Confederação Brasileira e outros cursos ligados ao corrida de rua, e desde então venho atuando nesse segmento. É um esporte que eu acho, assim, muito democrático, hoje mesmo nós estamos comentando quanta corrida ela pode atender mais diversos tipos físicos, né, diversos tipos de idade, enfim. E a São Silvestre aqui é uma paixão, que é um sonho de infância, é um sentido de participar, e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar aqui novamente pela terceira vez, né, dessa vez acompanhado os amigos ali, atletas, né, a Sônia, que está com a gente lá, principalmente, que é uma das atletas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, e é uma pessoa que tem um desenvolvimento na corrida fantástica, né, então, né, figurando aí sempre entre as melhores aí do estado nas corridas de longa distância. Beleza. Então, eu estou participando aqui mais uma vez, levando o nome de contato da Dicacoal, rolinho de gol, da nossa região, para participar desse evento que foi tão grandioso e bonito. A Sônia também está participando da São Silvestre aí, participou esse ano em São Paulo, está aí agora também, a gente está fazendo uma videochamada, gravando. Fala aí, Sônia, um pouco sobre a sua experiência, a sua primeira São Silvestre, comenta aí, seu treinador, e está para te fazer uma avaliação, o que você achou dessa prova, de estar participando, fala um pouco aí. Então, boa tarde, eu estive participando, essa é a terceira, eu já participei em 2010, 2011, na época eu fui junto com o pessoal do Césio, né, que eu trabalhava nos Correios, e agora eu estou aqui pela terceira vez, né, junto com alguns colegas aqui da equipe Madrigueiros de Catual, e participar da São Silvestre, para quem gosta de corrida, de rua, é uma realização maravilhosa. É uma experiência, assim, que eu preciso dizer que é única, porque são 15 quilômetros, mas diferente de participar de corridas de rua em outro lugar. É assim, 15 quilômetros de muita emoção, de pessoas de um lado e do outro, te aplaudindo, te incentivando, mesmo que esse ano devido à pandemia não tinha tanta gente assistindo, mas ainda assim foi muito gratificante, e espero agora em diante participar de todas, se Deus abençoar, continuar com saúde, e trazer o marido também para correr comigo. Vamos lá, vamos na experiência do Elton, quem sabe um dia a gente chega lá. O Elton, fala um pouquinho aí dos Madrigueiros, como é que funciona esse grupo de Catual, teve recentemente um desafio aí em Catual, e até eu participei também, dei uma de atleta aí, mas explica um pouquinho o que esse grupo faz, como nasceu, é importante esse tipo de ação? Sim. É, bom, a cidade, os Madrigueiros, eu não vou poder falar com precisão como eles, a forma como nasceu, porque o que aconteceu? Eu acredito que no início foi a partir de uma maratona que fez lá em Catual, que corremos eu, o Haroldo e o João Ricardo. Então a gente fez uma prova só para nós três mesmo, né, o staff era as nossas esposas, e ali nós completamos 42 quilômetros, naquele dia lá tinha um pessoal que já estava por ali, né, e eu acredito que foi a iniciativa do João Ricardo, sabe, ele levou a esposa para correr, mais algumas amigas, e o grupo foi crescendo, né, eu acabei chegando um pouquinho depois, eu tinha muito hábito de correr mais sozinho, enfim, mas depois acabei ingressando no grupo, né, e esse grupo aí é idealizado por nosso amigo João Ricardo, é a Juscelani também, tem que lembrar dela, eu acredito que foi o, que eles foram os pioneiros nesse movimento, que hoje engloba aí mais de 60 corredores, e acabou também por criar outros grupos, né, diferentes dentro da própria cidade, porque algumas pessoas vão vendo e vão reunindo outros amigos que acabam tendo um perfil parecido, né, de convivência, e hoje em Catual a gente tem dois grupos de corrida, né, então é uma cidade que não tinha nenhum grupo, não tinha nada para, nenhuma pessoa para te fazer a companhia, vamos dizer assim, e hoje ali nos madrugueiros temos cerca de 60, 70 atletas, eu estou pegando os dados ali de WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp, e é uma experiência muito bacana, sabe, sabe, Marcos, é você poder compartilhar isso com as pessoas, porque ali, claro que existe espírito competitivo nas provas, a gente sempre quer dar o melhor, mas numa prova igual a São Silvestre, que eu tive uma oportunidade hoje de participar com a minha esposa, eu considero que foi muito emocionante a gente poder estar junto da pessoa que a gente ama, dos amigos que a gente gosta, né, sem uma preocupação excessiva pela competição, igual foi hoje, e apenas curtindo o caminho, né, então assim, foi uma experiência muito bacana, e eu acredito que esse grupo promove muito isso, sabe, essa iniciativa da pessoa estar começando um esporte novo, que é tão fácil de praticar e é tão democrático, né, hoje nós estamos conversando aqui uns tipos, né, você via todo tipo de corredor, não tem um tipo físico, não tem altura, não tem peso, não tem, então assim, basta a pessoa ter vontade, eu acredito que o grupo madruguesa ali na região de Catói, ele acaba por incentivar muito a prática, né, acolhendo as pessoas no sentido de trazer mais próximo, fazer amizade, cada um está entendendo o colega, às vezes o colega está começando, você acaba por diminuir o ritmo para poder acompanhar e estar motivando, e assim vai, né, daqui a pouco todo mundo acaba por trilhar o seu caminho da maneira que acha melhor, para continuar alcançando os objetivos aí que tem na corrida de rua. Ô Elton, é, fala um pouco, essa turma aí que me mandaram essa foto, essa turma aí que faz parte dos madrugueses, fala aí quem são eles aí? Então, essa aí é a galera que a gente pôde correr junto hoje aqui, né, aproveitar esse momento aqui histórico, eu achei que foi muito bacana, nos últimos dois anos eu tive que ir sozinho, né, um ano eu tive com o João Ricardo, a Simone também e a Érica, volta a foto lá que eu vou falar, então a gente está tendo aí, você vai vendo a foto começando aí da esquerda, tem a Soninha, né, que fez o melhor tempo entre todos nós hoje aqui, a menina voou junto com a Marina, né, que é de Caxambu, essa de laranja aí é sobrinha de uma madrugueira de Cacuau, mas ela veio participar do grupo, aí abaixo tem o João Ricardo, aí tem o Pedro, a esposa dele, a Solange, com a filha também deles, a Alana, aí tem a Simone, que também é uma das precursoras do grupo madrugueiro, né, junto com o João Ricardo, aí tem a Andréia, na sequência eu e a minha esposa, a Érica. E a bandeirinha do madrugueiro. Qual que é o número da sua São Silvestre que você já participou? É a primeira ou você já participou de mais? Não, é a minha terceira, mas como eu estava só para concluir, o que eu estava dizendo, esse grupo aí, foi eu que teve a honra, né, de levar os madrugueiros aí pela primeira vez para uma prova em nível de Brasil, né, hoje é a São Silvestre, é a prova de corrida de rua, se não me engano, é a mais antiga, uma das mais antigas do mundo, né, há quase 96 anos. E é a terceira vez, Max, que eu tenho a oportunidade de participar. Soninha, fala para a gente aí a sua primeira, a sua primeira São Silvestre, ou já participou de outras? Participei em 2010 e 2011. Aí eu fiquei aí um tempo afastada das corridas, né, porque eu engravidei, tenho três filhos, e aí agora eu estou retornando. É a terceira São Silvestre que eu participo. Qual foi a sua, o que você sentiu aí, estar participando? Como foi o seu tempo? Sabe qual foi a sua colocação? A colocação ainda não saiu, né, em 2010 e 2011, com 24 horas eu vim no site, eu não sei se esse ano... Esse ano eu tenho uma companhia de uma dos madrugueiros lá, corri o tempo todo com ela, né, que ela... Eu a conheci hoje, então, assim, não sei a idade dela, mas pediram para me acompanhar ela. Ela corre lá em Minas, ela é corredora lá. Até a tia dela me agradeceu muito, né, porque parece que ela tem... Assim, ela não tem muita atenção e pediu para mim poder estar com ela. Ela é menor, pelo que eu entendi. Mas, assim, eu fiz em uma hora e 29 minutos. Foi muito bom, né, e a gente puxou um pouquinho, aí ela pedia para segurar, principalmente na subida. Como eu já tenho, assim, uma certa resistência na subida, aí eu esperava um pouquinho ela, mas foi maravilhoso, assim. Eu não vim preocupada com o tempo, né, com fazer um tempo, até porque, pelo tom de elite, já estava lá na frente, provavelmente, acredito que as mulheres tenham chegado aí em torno de abaixo de uma hora, eu acredito, entendeu? Para mim era a situação mesmo. A grande realização, a São Silvestre, para quem gosta de corrida de rua, é uma realização pessoal. Hein, Elton? É, só aproveitando aí a parte da participação da região norte, tivemos a Franciane, né, que é de Manaus, era para estar fazendo esse bate-papo, participando desse bate-papo, a gente vai ter um problema técnico lá, acabou não conseguindo se conectar com a gente. Quem sabe na outra oportunidade a gente vai conseguir falar com ela. A importância, né, da participação feminina, principalmente da região norte, a Franciane é uma atleta que a gente acompanha bastante, através da imprensa, participou aqui em Rolim, tirou recentemente de uma prova, ela é uma pessoa que anda muito, viaja, o esporte, né, está na veia, casada com Juarez, que era de Brasilândia, inclusive um conhecido, bem conhecido aqui na região, atletas da nossa região que se destacaram na São Silvestre, que foram espetacular, né, ela mesmo no quinto, na quinta colocada, comenta um pouquinho aí, você que é o, você que entende mais da, você que é o cara da, da corrida, o que você acha dessa, desse tempo da, da Franciane? Bom, assim, diante do pouco incentivo, que é encontrado na nossa região, né, por parte, ah, por parte tanto do poder público, quanto do, da iniciativa privada, né, agora que, a partir do ano passado, que a gente está conseguindo movimentar, eu achei o resultado, assim, espetacular, né, ela treina aí com o Juarez já há muito tempo, eu conheço o Juarez, assim, não tenho amizade, mas não sei quem é, um atleta muito talentoso, né, correu por muitos anos aí, com o pessoal, junto com o Tarcísio, também aí, da região, e a Franciane foi uma grata surpresa, quando a gente soube, soube até por meio da Sonia, que ela tinha ficado, entre as cinco, porque foi uma prova extremamente forte, né, acredito que o tempo que elas fizeram aí, foi abaixo de uma hora, então, a menina é um talento, a gente pega, às vezes a pessoa vem para cá, às vezes não conta com o staff de qualidade, não tem, às vezes, assim, uma refeição adequada, né, igual todos esses atletas de ponta, que vêm aqui, da elite, né, tem, então, o que a Franciane fez, eu penso hoje, é um feito muito grande, para o nosso estado, fruto do treinamento consistente, né, da continuidade do treinamento que ela vem fazendo, com certeza, muito bem orientado pelo Juarez, ou, que eu não sei, essa parte eu não sei dizer, mas com certeza foi muito bem orientada, haja visto o resultado dela, e a orientação, somada ao talento e oportunidade, né, então, não podia resultar em uma coisa melhor, então, foi um feito muito legal, para a nossa região, ela está fazendo isso aí, esse quinto lugar, e foi fantástico. Uma das mulheres, as quenianas, a queniana, né, tirou, tirou um tempo exorbitante, foi, foi, tirou uma vantagem de, bem, bem grande, na segundo lugar, que foi da Etiópia, e nosso terceiro e quarto lugar, foi do Brasil, e o quinto também, que é a nossa amiga Franciane, que orgulho, né, então, o Brasil, esse ano, realmente, tomou, tomou, tomou um bom, bom lugar, na, no, no feminino aí, na questão da São Silvestre, as meninas, as meninas estão de parabéns, né, que, que o ano que vem, a gente, quem sabe, Rondônia, represente também o nosso pódio, né, que Manaus, que é pertinho, a nossa vizinha, que é estado, levou através da Franciane, e o Brasilzão aí, levou o terceiro, o quarto, e o quinto lugar, né, que a, que a Franciane também que levou, então, assim, nós estamos, bem, bem, representados esse ano, com as mulheres, na, na São Silvestre, Elton, eu queria que você falasse um pouquinho aí, para a gente, sobre a questão de, de quem quer participar, quem quer começar, na verdade, quem quer começar, um, a prática do esporte, a corrida, o que precisa? Falar para a gente. Assim, o, o principal, que eu acredito que a pessoa precise, é a vontade, né, quando a gente tem vontade, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Hoje mesmo, do nosso lado, estava passando um senhor, amputado, e, estava ali, dando o seu melhor, do que ele poderia dar. Então, eu acredito que, para a pessoa começar, ela tem que ter vontade, né, ela tem que ter paciência, tem que ter bastante paciência, pois o processo, ele, ele é de certa forma, lento, né, tem que ser feito todo um período de adaptação, acredito, mas qualquer pessoa é capaz de correr. Eu digo, assim, que passa por um processo, porque não dá para cravar, que todo mundo vai ficar ali de lesão, pois, assim, quando as pessoas veem, a prática de corrida de rua, elas querem logo começar, por muita distância, ou muito tempo, e isso acaba, trazendo algumas lesões, ou, e que vai interromper, o processo, que a pessoa tem que passar, né. Então, uma orientação nesse sentido, né, de estar controlando, mais ou menos, a carga que a pessoa usa, ou seja, a distância que ela percorre, o tempo de treinamento dentro da semana, dentro do mês, né, dentro do ano, enfim. Então, a gente tem que estar, para fazer de maneira bem consistente. Mas, eu acredito hoje, assim, uma dica inicial, é o seguinte, se a pessoa não faz nada, e está totalmente sedentária, sai para caminhar os primeiros dias, né, caminha 30 minutos, 35 minutos, e vai tentando otimizar esse tempo, né, com corrida. Então, você vai intercalando, né, devagarosamente ali, com bastante paciência. Temos muitas pessoas talentosas para a corrida de rua, que às vezes nem, nem sabem, porque afinal de contas, elas não tiveram essa experiência. mas, eu acredito que, assim, uma orientação profissional também pode fazer a diferença, se a pessoa puder investir, né. Mas, hoje em dia, também, a gente vê muito conhecimento disseminado na internet, muita gente compartilhando conteúdo, né, eu mesmo compartilho conteúdo, quase que diariamente, no Instagram, para facilitar a vida de quem está começando, e tentar dar uns toques, né, também, porque a realidade é o seguinte, eu como um amante do esporte, e eu tenho a educação física, me deu tudo que eu tenho, sabe, Max? Tudo que eu tenho, hoje, todas as oportunidades de vida, todos os lugares que eu conheci, 90% deles, aliás, 100%, né, foi por meio do esporte. Então, nada mais justo do que eu tentar retribuir de alguma forma. Então, acredito que o principal é a pessoa ter vontade, né, ela ter vontade, e disciplina, para poder estar seguindo, manter uma consistência. Agora, para o caso de uma, da pessoa que quiser se preparar para uma prova um pouco maior, como uma mação silvestre, né, mesmo que exista um fluxo muito grande de atletas durante a prova, vai te impedir de fazer uma corrida desenrolada, né, porque são muitas pessoas, mas, enfim, para completar a prova, você vai precisar de um bom condicionamento físico. Então, acredito que um espaço ali de, quatro a seis meses é suficiente para uma pessoa que nunca correu, conseguir correr uma ação silvestre. Cacoal aí, como é que é Cacoal aí? O incentivo por parte do poder público, privado, como é que funciona? A cidade está bem, a nossa cidade está bem representada? O que você acha, a questão da nossa cidade de Cacoal? Fala para a gente. Eu acho que está, ela está bem representada por parte da iniciativa privada, sabe? Atualmente, a gente tem também vários empresários da cidade participando com a gente, e acaba querendo associar sua marca, né, ao esporte, que também é muito positivo para ele. E desde que eu cheguei em Cacoal, há 16, 17 anos atrás, a única corrida que havia lá era a corrida do trabalhador, né, que era primeiro de maio, geralmente. Mas só no último ano nós tivemos quatro eventos, né, todos foram particulares. Eu organizei um, o amigo José Leozzi, também que é madrugueiro, né, todos realizados pelos madrugueiros. O José Leozzi organizou outro, teve o Haroldo, que é também um dos pioneiros do grupo do madrugueiro, que realizou um desafio agora da Rodovia do Café, dia 30. E tivemos, qual outra foi? Não foram, foram só esses três eventos mesmo que nós tivemos lá em Cacoal, todos. Ah, minto! E teve a meia do, a meia maratona da Rodovia, meia maratona do Café, né, que foi em agosto. Então esses foram quatro eventos que nós tivemos em Cacoal esse ano. E todos foram, foram proporcionados pela iniciativa privada, iniciativa dos próprios atletas, né. Acredito que a cidade não oferece as condições adequadas para a época do atletismo. Hoje a gente conseguiu fechar um espaço ali na Vemac, mas ainda é fruto de muita briga ali com o pessoal, né. Muita gente ainda querendo jogar contra. Mas a cidade em si, apesar de ser nova, ela não proporcionou-se os espaços públicos para o pessoal poder correr com qualidade, né. Acredito até que o Rolim de Moura, do meu ponto de vista, ele tem, assim, uma estrutura bem melhor para poder, para a prática, né, do atletismo, da corrida de rua em específico. E é, foi assim. Então acredito que com essa, com esse início que você está vendo essa foto aí do pessoal que foi pioneiro, né. Eu não me lembro de ter visto tantas pessoas de Rondônia numa São Silvestre, não sei se já houve, mas acredito que deve ter sido uma das maiores delegações, somado com o pessoal de Jiparaná também que a gente encontrou ali, que também é um ponto que eu gostaria de salientar, que tem o Vagno, né, de Jiparaná, da UAF Esportes, que ele, sim, ele vai muito atrás de produzir eventos, de estar criando eventos dentro do estado, né, eventos virtuais. Então acredito que hoje, dentro do estado, do Vagno, de Jiparaná, seja um dos grandes promotores de corrida que a gente tem na região. Então a gente tem muito contato com ele, é uma pessoa espetacular também, muito bacana. E com certeza para 2022, nós já estamos organizando aí outros eventos, né, para Rolim de Moura e para Cacual, para a gente estar fomentando cada vez mais o esporte, trazendo mais pessoas para essa prática tão democrática que é a corrida de rua. É, em Cacual aí tem o grupo conhecido aí, que é os Madrugueiros, e Rolim de Moura tem os Amarelinhos, que o atleta, que o... Hélio, Hélio, Hélio é um dos treinadores aqui, ele puxa a fila aí, vem fazendo muito pelo atletismo. Inclusive, mandar um parabéns para o Hélio, que é o parceiro do site Rolim Notícias. É uma pessoa que batalha bastante sobre essa... a questão do atletismo e vem se destacando, né, a nossa atletinha aqui vem se destacando cada vez mais onde vai, onde está participando, ela sempre pega um pódio, né, então a gente fica muito feliz que essa modalidade vem se destacando, e o nosso estado realmente vem de forma pujante fazendo a sua parte, fazendo a diferença. Hélio, eu queria... A Soninha caiu a conexão dela, a gente vai indo para os finalmentos aqui, deixar você curtir a família aí, e pegar a volta para a nossa querida Cacual. Queria que você deixasse um recado aí sobre a sua ida, quem não participou, participar. Um abraço para... mandar um abraço para o pessoal da nossa querida Cacual, capital do café, e de Rondônia. Fala aí para a gente, dá um recadinho final para a gente finalizar essa entrevista com chave de ouro. Bom, em primeiro lugar, eu quero corrigir aqui o Magafe, né, que eu esqueci de mencionar o Hélio, que é um amigo, parceiro também, de muito tempo, faz muito pelo atletismo. Com certeza, né, a Estela e outros atletas aí de Rolim de Moura, sempre buscando os melhores resultados também. Assim, a gente vê que conta muito apoio aí da iniciativa privada, né, para o trabalho dele, e é um grande parceiro que a gente tem, e também é um promotor de corridas que nos ajuda muito. Então, ele é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que tem uma enorme consideração. Agora, assim, eu acho que como dica, né, nem vou dizer motivação nem incentivo, não. Eu acho que a pessoa tem que começar, às vezes, sem aquele viés ligado à competição, mas como um resgate de vida, sabe, Max? Eu acho que a gente tem que ir na vida, não pode ser só trabalho, outra coisa, a gente tem que criar um hobby, ter uma motivação, no sentido de estar praticando algum esporte para você se sentir melhor. Então, a minha mensagem aqui para todo mundo é que na próxima oportunidade, sai para caminhar, dá uma volta, mesmo que seja alguma coisa pequena, o primeiro passo é importante, né, e procure se inscrever em uma prova mais curta também, se você quiser uma motivação maior, pode te dar um norte, que acaba sendo também uma forma de se comprometer melhor, para poder ter um compromisso ali de estar treinando, né. Outra coisa muito interessante que eu gostaria de dizer é o seguinte, procura um amigo, às vezes, que corra ou que caminhe para poder fazer companhia para você, inicialmente, né, para você ter uma referência. E é isso, pessoal, a corrida de rua é, não tem como dizer, né, maravilhoso, quanto aquilo, eu vejo, assim, tinha amigos aqui, por exemplo, que não fossem alcoólatras, né, assim, mas eu vejo muita gente parando de beber, parando de fumar, procurando se alimentar de uma maneira mais saudável, tentando dormir mais cedo, né, vejo, às vezes, trazendo os filhos juntos, sobrinhos, família, então, é um esporte muito família, é muito barato, então, a corrida de rua, na realidade, você pode correr até descalço, dependendo da localidade que você tiver, nem um tênis você vai precisar, né, então, é muito democrático a forma como procede tudo. Então, minha mensagem é essa, eu queria também desejar ir para a Rondônia, que é um estado que me acolheu há 17 anos atrás, que todos os rondonienses, que todos os brasileiros, o pessoal do Capuá, do Rolim de Moura, toda a nossa região, tem um ano de 2022 cheio de paz, muitas realizações, e que todo mundo possa vencer o ano que vem. Agora, minha sobrinha vai dar um tchau aqui também, fala, tchau, Rondônia! Tchau, Rondônia! Manda um beijo! Beijo! Isso! Valeu, Marcos, obrigado pela oportunidade, viu? Queria agradecer aí, pela sua participação, a Soninha tentou conectar novamente a internet dela, está dando problema lá, mas a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso entrevista para o portal Cacoal Notícias e em cadeia também para os outros portais parceiros nossos, Rolim Notícias, Giparaná Notícias, Veja Vilhena, enfim, toda a nossa cadeia de portais aí, especial, a nossa querida Capital do Café, o nosso portal Cacoal Notícias, e desejar aí um parabéns para vocês, a todo o grupo que foi com vocês e fique com Deus! Um abraço a todo mundo! Rolim Notícias.com.br Cacoal Notícias.com.br